A mulher ainda tá com aquela virada Pode ver o moleque gente virar Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá Tanto faz, os dias são iguais Acende o cigarro e veja o dia passar Mas o tempo vem de não me matar Homem é homem, mulher, mulher Estupador é diferente, né? E toma soco toda hora, joelho e mesmo pé E sangra tem morrida do anéis Cada defesa, uma banha, uma doença Cada que não aceita pensar Cada sentença, um contigo, não faz mal E a fila de vacane, pintas em glórias Abandonam, fizeram ódio Sofrimento, desprezo, desilusão Ação do vento, escolhendo essa química em pau Eis um novo detente Aventos, o corredor, parcela, no bote Orrendo no campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema melhor A vida não tem sal Aventos, o saldo, o saldo, o saldo Faça minha luxura Minha palavra de alma me protege Pra viver no país, nas calças verde Gente, paga e derrubo O reto, o relógio na cadeia De canto, é maluco O reto, o reto, o reto, o reto, o reto O reto, o reto, o reto, o reto, o reto Chega aí, deixe aí Sobendo, rapaz Música 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 O que é isso?